E caixas eletrônicos de três agências da mesma rede bancária foram arrombados neste domingo em Rio Preto. Os ataques foram no intervalo de apenas uma hora. Repórter Melissa Alcântara ao vivo tem as informações pra gente. Oi, Mel, bom dia pra você. A polícia já identificou os bandidos? Olá, Casa Grande, muito bom dia a você. Ainda não. Segundo os boletins de ocorrência, os crimes aconteceram entre meio-dia e uma hora da tarde. O primeiro foi lá no bairro Boa Vista, o segundo na avenida Badibacite e o terceiro na avenida Alberto Andaló. Três pontos, não é, Casa Grande, bastante movimentados aqui em São José do Rio Preto. Nos três casos, os bandidos destruíram apenas um dos equipamentos de cada agência. E nem os vigias, nem a assessoria dos bancos quiseram divulgar se os bandidos conseguiram levar algum dinheiro e se eles conseguiram levar esse dinheiro, quanto em dinheiro eles teriam conseguido levar. Eles também não divulgaram o estado que ficaram esses equipamentos, já que os bandidos, pra esse tipo de crime, nesse tipo de ocorrência, costumam danificar bastante esse tipo de equipamento. Os peritos já estiveram no local em busca de pistas que possam levar até esses criminosos, mas o que deve ajudar de fato a polícia nas investigações são as imagens do circuito interno, já que existem câmeras tanto do lado de fora dos bancos, quanto voltado para os equipamentos. A polícia já está de posse dessas imagens e deve dar continuidade no trabalho de investigações. Casa Grande. Além das imagens do próprio banco, eles também procuram imagens de estabelecimentos comerciais ao redor, pra ver inclusive se tinham outras pessoas, outros bandidos em esquinas próximas, dando cobertura à ação desses bandidos. As agências bancárias, os bancos, não costumam falar quanto foi levado justamente pra não estimular, mas os equipamentos, quando estão cheios, podem ter aí grandes cifras de dinheiro dentro dos cofres, principalmente no fim de semana, quando o movimento ali acaba tendo um movimento grande de pessoas, mas o movimento de policiais e também de seguranças nas unidades fica cada vez menor. Qualquer novidade, você volta pra conversar com a gente. Mel, obrigado e um bom dia. Obrigado.